Ampliar a cobertura vacinal é importante para promover a saúde e bem-estar. Proteção que começa desde os primeiros anos de vida e segue até a fase adulta. Mas para as crianças e adolescentes, essa etapa, além de ser um direito fundamental, também ajuda na prevenção contra doenças graves e evitáveis, como a hepatite, sarampo e HPV. Quando você não vacina, você fica suscetível a essas infecções. Então, a vacinação, ela previne tudo isso. Então, é extremamente importante. Muitas doenças que anteriormente estavam erradicadas no país, uma, por exemplo, o sarampo, que foi erradicada do Brasil em 2016, retornou. Então, assim, é uma doença extremamente grave e pela falta de vacinação nas crianças, a sarampo até retornou e estamos tendo muitos casos de sarampo pelo país e casos de óbito. Para contribuir na construção de uma sociedade mais saudável, a Câmara aprovou o projeto de lei que cria na cidade o programa Vacina na Escola. O objetivo é educar a comunidade sobre as vacinas e os benefícios da imunização. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa interlocução, saúde e educação, para que a gente tenha resultados também melhores nos próprios mapas vacinais, que ultimamente têm apresentado baixas em algumas vacinas, super importantes nesse período, nessa idade escolar. De acordo com o documento, a proposta é fomentar a saúde local, através do desenvolvimento de ações entre o sistema de saúde e a rede de ensino municipal. Desta forma, evitar surtos e epidemias no ambiente escolar. E para isso ser colocado em prática, as escolas terão a autonomia de criar um calendário de vacinação dentro das instituições. É super importante a gente resgatar a escola e o seu papel social. A família precisa pertencer a esse ambiente escolar. A gente perdeu um pouco esse papel com o advento da questão da necessidade do trabalho, dessa questão, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito educativa do campo do pertencimento. Não é a família só estar na escola. Ela precisa pertencer àquele espaço e ali fazer um movimento importante de construção de novas possibilidades dentro desse ambiente. O texto ainda informa que as campanhas de imunização podem ser realizadas somente com autorização dos responsáveis, que devem ser avisados com antecedência sobre o calendário de vacinação. Por isso, a infectologista traz o alerta. Os pais precisam ficar atentos às datas do cronograma vacinal. Nessa fase escolar, são muitas vacinas. Então, muitos pais acabam se perdendo. Então, essa conscientização da escola com a família, lembrando e cobrando, o importante não é só lembrar. A escola tem que cobrar e fazer um dia de vacinação para os pais levarem essas crianças lá na escola. É o que está programado ser feito. Então, isso vai ajudar, sim, muito na prevenção de muitas doenças. Atualmente, São José possui 179 escolas municipais, com mais de 80 mil alunos matriculados. Por isso, investir na saúde é uma forma de garantir que o futuro seja com mais saúde e prevenção, e menos doenças. Esse projeto vai ser muito importante porque muitos pais, pela vida corrida, por falta de conhecimento, inclusive, da importância da vacinação, deixam de vacinar suas crianças, suas crianças e seus adolescentes. Então, esse projeto de conscientização a nível de município, junto com as escolas e junto com os familiares, vai ajudar muito na melhor adesão à vacinação. Legenda Adriana Zanotto